Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês hoje uma paçoca que eu fiz aqui ontem à noite só que eu esqueci de fazer o vídeo eu tava louca pra fazer essa paçoca pra gravar um vídeo e acabei esquecendo na hora também, né? Criança, a gente fica louco mas eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu usei pra vocês fazerem na casa de vocês e depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês gostaram eu usei amendoim eu não vou bater hoje, gente, porque esse aqui eu tô querendo fazer um canjicão com ele eu já fiz paçoca ontem à noite mas eu vim aqui só mostrar o canjicão ó, o canjicão vou fazer canjicão com esse aqui o amendoim torrado açúcar sal açúcar e sal a gosto de vocês, né, pessoal e o biscoito água e sal tá bom? Aí vocês vão juntar no liquidificador e vai bater vai bater, né vocês podem bater juntos ou bater separado vai ficar a critério de vocês, dá um pouquinho de trabalho dá, mas eu fui mexendo com garfo e tal, fui mexendo devagar até que eu consegui bater talvez vocês tenham um liquidificador mais forte do que o meu, né mas deu um pouquinho de trabalho, sim ou talvez vocês batem separado depois vocês juntam tá bom? então aqui tá só misturar e bater vocês vão ver a delícia que vai ficar tá aqui a minha paçoca de ontem, gente só sobrou isso aqui, ó olha maravilhosa uma delícia essa paçoca aí vocês fazem aí me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? muito obrigada e aí e aí e aí